Número 10, confia no pé, tô contigo, foi autorizado, Rafinha, partiu pra bola, tocou pro gol, gol! Rafinha é o nome dele, bateu firme no canto direito do goleirão Leo Freitas, que foi bem na bola, mas não teve chance, está aberto o placar aqui em Novo Barreiro. Daniel já domina a bola, tocando com o Xande, Xande que retornou a quadra, olha ali, Pitty, vai fazer a jogada, tocou pro gol, golaço! Gol! Pitty é o nome dele, será que ele tremeu na frente do goleirão Leo Freitas? Tapinha na bola, partiu pro abraço, recebendo livre, leve e solta, um grande toque por ali, Manoel! Frio, gelado, gelado! Tinha pra sair jogando, mas o Rezala, na verdade, tirou a bola do cabeceio do jogador da equipe da Fux. Olha aí, a bola desviada do Rezala, é gol! Gol! Daniel, de longe, na cobrança de escanteio, a bola desvia no capitão Rezala e engana totalmente o goleirão de Ecke. O Rezala que tantas vezes interceptou, novamente, a bola jogada atrás com o Rafinha, Rafinha faz a jogada, novamente, por ali, olha a bola pro Rafinha, tocou pro gol! Galo! Gol! Rafinha, Thiaguinho, Thiaguinho, Rafinha e o fundo da rede, Manoel! Mais um do Rafinha, camisa número 10, jogador com extrema relevância nessa equipe, uma jogada ensaiada, quatro jogadores levíssimos, quatro dribladores. No primeiro tempo, vem para a cobrança, aí, o jogador da equipe da Fux tocou por ali, novamente, dentro do gol, gol! Gol! Matheus Nunes, na jogada trabalhada da Fux aí, o jogador, era o camisa número 7, né, que cobrou, passou pela bola e tocou ali na saída do Matheus Nunes. Ele chegou sozinho com o Jack, hein, Manoel? Exatamente, o jogador Mack, ele faz o jogo. Ele foi tentar o toque, a bola escapou dele, olha a bola tocada na frente com o jogador Matheus, na marcação, vem a bola ali sobrando, vai pintar o golaço, é gol! Gol! Léo para a equipe da Fux, na grande jogada por ali, do jogador Daniel. Uma jogada muito boa da equipe da Fux, inteligente, a finalização do camisa número 8. Também está perdendo pelo placar de 2 a 0, o Internacional também está sendo derrotado nesse momento. Olha aí o jogador Léo, atrasou a bola para o Daniel, no desvio, tocou para o gol, é gol! Gol! Matheus Nunes, novamente, na jogada do Daniel, livre, leve e solto. Ele finalizou e o Matheus Nunes chegou só desviando a bola e vira que vira, virou a equipe de Severi!